Você já ouviu falar em bico FFLP? Sabe para que serve? Não? Fica ligado no vídeo que eu te conto. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Azevedo Tintas e Equipamentos. Meu nome é Ricardo, sou especialista em equipamentos airless e hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de bico da Graco. Bom, a Graco é líder de vendas em equipamentos airless faz muitos anos e vem desenvolvendo e investindo em novos produtos. Com o tempo ela desenvolveu várias famílias de bicos diferentes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar falando sobre o RAC5, que é esse bico pretinho aqui. Ele é desenvolvido para aplicação de latex, acrílicos, seladores e fundos. É o primeiro bico desenvolvido, então é o bico mais simples e mais comum de se achar. Ele também é utilizado com esse porta-bico laranja. Só esse porta-bico laranja consegue usar esse bico RAC5. Outra informação importante também é que esse bico suporta até 4.000 psi ou 280 bar de pressão. Então, se você tiver uma máquina que projeta mais pressão do que isso, não é para usar esse bico. O RAC5 é um bom bico de entrada. Ele tem uma boa qualidade, uma boa resistência e uma boa durabilidade. Mas é um bico simples. A segunda geração de bicos da Graco são esses bicos azuis aqui. São os RAC10 ou RACX. Eles são mais indicados também para pintura imobiliária, latex, acrílicos, fundos e seladores. Porém, eles têm uma durabilidade 50% superior ao RAC5. Então, esse é um bico melhor, é um bico mais resistente. Tem o mesmo tipo de acabamento, aguenta a mesma pressão, mas ele tem uma durabilidade maior. Ou seja, o custo-benefício dele compensa mais. Uma coisa importante para se dizer do RAC10 é que ele só pode ser usado com o porta-bico do RAC10, que é esse porta-bico azulzinho aqui. Uma variação interessante da linha RAC10 é a Wide RAC10. A Wide significa que ela tem uma abrangência maior de leque. Então, em média, os bicos da linha RAC10 trabalham com um leque de 30 cm, até 30 cm aproximadamente. A Wide vai trabalhar com o dobro, com 60 cm de leque. Isso é bom para você quando vai trabalhar numa obra nova, numa construção muito grande e quer ganhar produtividade. Porque a RAC10 vai te dar 30 cm. A Wide vai te dar 60 cm, então você ganha duas vezes mais produção. A linha mais nova da Graco é a linha LP e a linha FFLP. São bicos que também suportam a pressão de até 4.000 psi ou 280 bar, porém, você utiliza os bicos com 50% da pressão, o que faz aumentar ainda mais a vida útil e ainda melhora no acabamento. Tanto o LP quanto o FFLP vão ser utilizados com o RAC10, que é esse porta-bico azul aqui, que é utilizado também no porta-bico RAC10. Porém, a principal vantagem dos bicos FFLP e LP é o acabamento. O acabamento é muito superior às outras linhas. Enquanto as outras linhas de bico deixam aquelas marcas nas beiradas, nas bordas da aplicação, o FFLP não tem isso. Ele deixa uma coisa mais fina, um acabamento mais apresentável. Então, facilita na pintura e facilita também na sobreposição de faixas e de demãos das tintas. É um excelente bico. É o bico de melhor tecnologia da Graco hoje. Uma outra linha de bicos que também não é muito comum, mas é mais indicada para equipamentos industriais, é a linha de bico XHD, que é essa linha cinza aqui. Também só pode ser utilizada com esse porta-bico cinza. E a vantagem dele é que ele aguenta uma pressão muito maior, praticamente o dobro da pressão dos outros bicos. Pode chegar até 7.000 PSI ou 500 bar, aproximadamente. Mas é um bico, é uma linha de bicos que é mais usada em equipamentos bem diferentes da linha imobiliária comum que a gente tem hoje. Então, provavelmente você não vai ver isso aqui na construção civil. Por último, mas não menos importante da família de bicos da Graco, temos a linha de Line Laser, que é um dos bicos amarelinhos e laranjas que são utilizados para fazer as faixas. São bicos específicos que vão ser usados nas máquinas de demarcação viária. Se você não tem uma máquina de demarcação viária, provavelmente você não vai usar esse bico, mas é importante você saber que existe e um dia, se pegar um trabalho que tenha que usar esse tipo de serviço, saiba que você tem que ter o bico específico para isso. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero ter passado para vocês o máximo de informação sobre a família de bicos da Graco. Se você gostou, dá o seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo sobre novos assuntos que você queira ver tratado aqui no canal. Se inscreve no canal também e se estiver precisando de bico, a gente vai deixar um link aqui embaixo, direto para o site da Azevedo, que geralmente a gente tem bastante promoção e bastante coisa legal lá. Dá uma conferida. Muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês e boa pintura. Tchau, tchau.